Atenção que na sequência tem... Sequência! É isso aí pessoal, sequência vendendo com muito bom gosto sempre, tudo bem? Isso, tudo jóia. Legal, nessas calças masculinas, calça bag listrada, é isso? 32 cruzados. 32 cruzados. E vários padrões, olha, 32, 32, tem uma chadrezinha bonita, 32, 32, 32, muito padrão e é bag, bem larguinha. E essas são as lisas. Essas são bags lisas da 30 cruzados. 30 cruzados. 30 cruzados, tem prega, é bag, aquela de sempre. No tapé. No tapé, olha lá, 30 cruzados, 30 cruzados, é um verde de petróleo bonito. Blazer para combinar com as calças. Esses são os brazes masculinos e os femininos. Isso, tem blazer masculino e feminino a 30 e 6 cruzados em tapé. 36, 36, 36, 36, 36 cruzados aqui na sequência, esqueci um aqui. Calça de veludo 65, é um veludo com o telê bonito. É feminina. Feminina. Crochada. Crochada, é aquela que franze na cintura quando você aperta o cinto. Uma calça bem bonita. 65, 65, 65, olha, chocolate, jaquetinha, que é uma novidade aqui na sequência. Jaquetinha feminina, bonita, curtinha. 62 cruzados. 62 cruzados. 62, olha, bonito, 62. Os mesmos tons da calça. 62 para combinar com as calças. Isso. Essas blusas estão em jeans, tapé, fio tinto. É, os camisões esporte. Isso, camisão. 30 cruzados. 30 cruzados. 30 cruzados, 30 cruzados, 30, 30, muita opção. E olha, as roupas aqui, femininas e masculinas, caem muito bem, hein? Vem aqui e comprova. Essa jaquetinha é em tapé também. Jaquetinha feminina. 30 cruzados, 30 cruzados. 30, 30, 30, 30. Para encerrar, tem muita calça. Calça feminina semi-bag e crochá. Nossa, 30 cruzados. 30 cruzados, 30 cruzados, 30 cruzados, 30 cruzados. 30, 30, 30, 30. Olha, tem crochá também. Feminina. E tem um detalhe bonitinho no bolso atrás. Sequência. Clodomira Amazonas, 11,58, loja 48, 49. Esquina com a Silva Correia, em frente ao Banco Itaú. Telefone. 240, 10, 20. 240, 10, 20. Vai de agora até quarta. Abre domingo.